Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bernardo Sousa foi ao rádio Antena 3, na Madeira. Beijão. Olá, bom dia, meio da semana, quarta ou fora na Antena 3. Hoje com Madeira 7 Talks e também Rally Madeira Legend. Tudo isto até às 10 da manhã, na 3. Até já. Bom dia, estamos na Antena 3 para falar do Rally Legend Madeira 2023. Não perca a nossa pequena entrevista e até já. Vamos falar um pouco daquilo que vai acontecer durante este fim de semana. Estejam atentos com a Antena 3. E agora vamos acelerar nas manhãs de 3. Já estou com fome, queria ir para o pequeno almoço. Estou a brincar, estou a brincar. Estás a brincar, não já não. Não comemos nada. Bom dia, Maria Oliveira. Bom dia, Bernardo Sousa. De mais, uma edição que está quase na estrada. Aliás, de certa forma, já está na estrada, porque os professores andam por aí também tentar conhecer um pouco mais da ilha, as classificativas. Vou começar por ti, Maria Oliveira. Terceira edição, um balanço para já em relação às primeiras duas edições. O desafio foi a primeira, a segunda foi consolidar esta prova e temos aqui a terceira edição. Como é que estamos? Sim, sem dúvida. Bom dia. É a terceira edição. A segunda realmente foi uma edição que fez pela diferença. Temos uma marca registrada que é o Rally Madeira Legend. Este ano tivemos alguns contratempos devido a algumas situações na angariação de pilotos para a Avenida Madeira, devido a situações burocráticas que levaram esses pilotos à última da hora. Tinham feito as pré-inscrições, tínhamos cerca de 70 e tal pilotos pré-inscritos, mas devido a essas situações andaram para trás. Mas isso não levou a que este ano vamos ter na estrada uma prova competitiva. Vamos ter cá o André Aguini, vamos ter o Bernardo Sousa, que nos vai brindar também com a sua condução espetacular e é um pilhoto da terra. Vamos ter o Paulo Diana na retaguarda do Rally para fechar toda a caravana que o muito espetáculo dá, o italiano conhecido lá fora. Temos agora o Paulo Amado também. O Paulo Amado já começa a ouvir falar. Podes sentar aí, Paulo Amado, estamos em direto. Sem dúvida, acho que vai ser um Rally muito interessante. Quero deixar aqui a mensagem de que o Rally Madeira Legend é uma prova completamente diferente de todas as outras. Portanto, é mais um evento da Secretaria de Turismo da Madeira e nós levamos lá fora o nome Madeira. Vamos promover a nossa ilha para que as pessoas possam entender no fundo o Rally Madeira Legend é 70% a Madeira e o resto é a prova. Portanto, não é uma prova de competição pura. Obviamente, ninguém quer perder a Fajuns e vão andar muito depressa. Vamos ter um Aguini, um Bernardo, um Rui Pinto, um Gilho Freitas que vão lutar pela vitória. Não tenho dúvidas nenhumas. Mas sempre na componente social, na componente de promoção da ida daquilo que nós temos de bom aqui na nossa região. Essa é a imagem do Rally Madeira Legend. É curioso que o... Desculpa interromper-te o teu raciocínio, mas é curioso que o Rally Madeira Legend leva a família, leva os avós a explicar aos netos quais são os carros que estão a passar na estrada. É curioso. E o Rally faz parte do ADN do Madeirense. Sem dúvida. E este ano tem sentido pela presença do André Aguini. Durante as nossas montagens, nós estamos a montar a Vila do Rally, lá embaixo na Praça do Povo, um dejado. Convida as pessoas todas a passar por lá. Vai ter muitas atividades. Vão estar lá os pilhotos todos, como o Bernardo e Aguini, e muitos mais. Os madeirenses todos. O Cláudio Nóbrega, o Jarimba, que são pilhotos que dão um espetáculo na estrada. E quero dizer que o reviver o passado do Rally, do antigo Rally Vinho Madeira, onde tudo começou, é isso que leva as pessoas todas à estrada e a mostrarem aos mais novos como é que eram feitos os Rallys, quem eram as pessoas, quem eram as estrelas na altura. Ainda ontem, falando com o André Aguini no jantar, ele dizia, ah, eu gostava muito de ir ao restaurante, que é lá em cima na montanha, e eu tenho a impressão que fui logo acima, e onde eu tive o acidente, e foi. O acidente que... Ele ontem fez questão... Que ninguém se esquece, aliás, isso está no YouTube. Ele ontem fez questão. Apesar do acidente, ele continuou até ao final. Sim, sim, ele fez questão ontem, depois do jantar, de ir acima à curva, ver onde é que tinha... Portanto, é engraçado hoje. Com 60 anos, se calhar vai lá e diz assim, calma, nós vamos ver um bocado de barro. Mas penso que... Mas o Lourdes vai passar mais vagar, porque, claramente... Olha, e para terminar, e para passar aqui a palavra ao Bernardo, acho que é, sem dúvida, uma mais-valia. Quero também deixar aqui presente, eu ouvi alguns comentários, que a mim me deixam um bocadinho, pronto, tristes nesse sentido, porque é... O Roberto, ontem vi um comentário na RTP, do Roberto Fernandes, que é uma pessoa que andou sempre ligada às corridas, e que está ligada às corridas, é o Roberto do Rui Conceição, e que dizia que deixava uma mensagem à organização, que deveriam juntar o Rally Vinho Madeira, com o Rally Madeira Legend, para juntar os apoios. O que lhe quero dizer, e falava-me de um ferry, eu acho que as pessoas têm que ter consciência daquilo que dizem, porque um ferry, só o ferry para vir à Madeira, que é quase impossível, tem um valor que vai 80% do valor, mesmo da junção dos dois valores, do Rally Madeira Legend e do... e depois pergunto-lhe como é que ele organizava o resto do Rally com 10% do orçamento, portanto, é impossível. E enquanto eu estiver no Rally Madeira Legend, não vou deixar que este Rally se junte ao outro, acho que é uma marca... Eu acho que não faz sentido também. Não faz sentido. É uma marca, já temos uma marca registrada, já temos a coisa muito bem encaminhada, queremos que o Rally Madeira Legend seja mais um evento. As pessoas não podem comparar o Rally Vinho Madeira, porque é normal que comparem. É inevitável essa comparação. Porque a história vem do Rally Vinho Madeira. Claro, claro que sim. E uma das viaturas são carismáticas das edições do Rally Vinho Madeira. É um Rally que é compatível. É um evento, mais um evento da Madeira, como a Festa da Flor, como todos os outros eventos, a Festa do Vinho, a Festa... É mais um evento para promover a Madeira, e não um Rally de competição pura. Portanto, é isso que as pessoas têm que entender. Eu acho que desde a primeira edição as pessoas ficavam com a ideia de que eles passam tão devagar, mas depois na segunda já perceberam o porquê. E também é uma forma de preservar as viaturas, não é? Sem dúvida. Se as pessoas tiverem consciência de que um dos carros que está cá na Madeira pode auxiliar entre os 500 e 1 milhão de euros, as pessoas vão entender que não é possível... Ou se calhar também vão entender que os carros de antigamente, como as pessoas criaram na cabeça que os grupês, que eram os monstros, os carros andavam de pressa em reta, não corvavam nada. Isso também é bom para desmistificar alguns daqueles carros do resfame. Sim, é bom as pessoas terem... Olha, e agora a palavra contigo, Bernardo. Este carro que traz aqui, o Ford Fiesta S2000, tens muitas histórias. Sim, o queimadinho aqui na Madeira pôr fogo no início do Caminho dos Pretos, portanto é do lado da Terra da Lua, mas trouxe também muitas alegrias. Ou para a Santinha, mas nem a Santinha lhe valeu. A Santinha deixou que ele não queimasse todo. Olha, foi o carro que eu fui campeão nacional em 2010, venci a Rally da Jordana do WRC com ele também, teve alguns pódios para ir para a equipa, para a clara, internacionais, portanto foi um carro claramente que me deixou... Um carro campeão? Um carro campeão, que me fez campeão, que fez o meu nome de Rodrigues da Silva campeão, e é um carro que me fez, que me marcou o meu nome no mundo dos Rallys. Acho que foi aquela... Ok, eu ando com o Mitsubishi da Red Bull também, mas este carro foi o carro que me afirmou nos palcos internacionais. Como é que é conduzir um carro deste, passado estes anos, já andaste, fizeres o Campeonato Nacional de Rallys, e voltar a andar com este carro nas estradas? Só para as pessoas terem uma ideia. Falaste a nível de aceleração e escuro. Aliás, como é que foi na quinta... Hoje é quarta. Hoje é quarta, sexta, ou sábado à noite, o carro que nós montamos quase... Estava quase pronto, e daí fui dar ali uma volta ao lado da minha oficina, para ver se estava, para ver os pedais e tal, como é que era, porque não ganhava o carro desde 2010. Treze anos depois. Treze anos depois. O barulho, o habituado a estes carros, destas novas gerações dos Rallys 2 Turbo, tudo muito mais, como estava, pá, aquilo a fazer um... É como pegar um escorte antigo. barulhos para aqui e acolá, tipo, o acelerador ainda é de cabo, não é? Como todos os indicações, são aceleradores sem fios, mas foi uma muita fé, aquela lágrima, no canto doa, tipo, foi este carro que foi campeão. E depois estás assim, mas é um pedaço de pau, quase. E é um bocadinho para desmissigar isso. Pá, não levem a mal os pilotos mais conceituados, aos carros mais antigos, mas realmente há este... criou-se este bicho que eles realmente andavam muito pressa, era o que havia na altura e eram super pilotos na altura com a realidade que existia. Nós, hoje em dia, conseguimos curvar um bocadinho mais pressa, travamos melhor, temos melhores pneus, melhores pensões, mas temos muito menos potência, só que nós curvamos mais pressa do que os carros que dizem. E isso, e Bernardo, e isso, vê-se nos tempos que são batidos em relação ao Rally Vinho Madeira, pronto, com carros mais recentes, consegues bater os tempos dessa época? Claramente, os carros podiam ser em algumas coisas. Os kit car 2 litros e os super 2 mil são carros automotores atmosféricos que fazem bastante barulho e são muito interessantes. Mas os carros antigamente com turbos do tamanho de uma cabeça e que faziam, pá, não havia restrições ambientais, não havia nada, realmente eram carros espetaculares e que tu ouves hoje em dia passar e competir um carro de piar e estes carros hoje em dia não fazem nada demais. Mas em termos de performance, claramente são carros completamente... Prazer dá a conduzir um carro destes. 20 ou 30 anos, não é? Passado 13 anos, ter oportunidade de estar na estrada novamente com este carro. Olha, antes de mais... Quando foi endereçado o convite a ti, Bernardo, Madeira Rally Legend, o S2000, como é que... Quando eles me falaram no convite, vi cá, eles não sabiam que eu tinha um carro. Ah, então fui a cereja no topo do bolo. Não fui eu que fui a cereja no topo do bolo, foi o carro, porque realmente é um carro histórico. Estava desmontado o carro? O carro tinha... Eu vendi o carro para o Paraguai em 2011, e pá, nunca mais o vi. Mas continuava em contacto com o Mickey Zaldivar, que os filhos ele corre no Mundial agora, no Mundial Real de Jornal da C2, com a Hyundai oficial, e ele liga um lá uns tempos atrás e diz, olha, tenho o carro, o carro está na Europa, gostavas de recomprar o carro? Eu disse, sim. Nem pensaste duas vezes. Nem pensei duas vezes, sem saber o que é que poderia haver ali de preço, porque não sabia que se estes carros já tinham começado a reventar os parênteses loucos, como se dá agora a fazer com os carros antigos, ou se era uma coisa interessante. Tive sorte, ele também foi, ele também quis, de facto, vender o carro ao antigo dono e não por isso ganhar dinheiro e vender o carro. Foi um bom negócio, mas acima de tudo foi um investimento, porque foi comprar um pedaço de história dos rallies portugueses e para mim muito mais, porque é um rally que foi campeão. Este é um dos carros que não vais, vai ficar contigo, para sempre. Eu tenho, eu tenho algumas, e disse um dos carros. Há duas ou três, há algumas coisas na vida que eu não vendo e, pá, é uma forma, eu posso me achar estúpido, mas é isso assim. Um relógio que o meu avô me deu e o meu primeiro carro a rally, e o Porsche que o avô já me deu. Pá, não largo por nada, podem oferecer o que quiserem que eu não largo. E o Escort ou o Fiesta, o Porsche, o Vigame e o relógio que ele me deu, eu não largo por nada. Só digam o que quiserem o seu sentimentalista. Mário, mas sabes que esta angariação veio de hoje, foi um pacote, vieram de hoje, veio pai e filho. E acho que isto, acho que isto é que foi o grande nosso ganho também, porque o pai do Bernardo é também um grande entusiasta do Rally Vinho Madeira. Paulo, podes juntar a conversa, também tens aí mais o microfone. é um membro também da altura do Clube Sport Madeira, portanto, é uma pessoa que também sempre ajudou muito aos Rallys na Madeira. E impulsionou o Bernardo também para a competição. E apoiou-se o Bernardo, o Teixeira Camacho, o Manová, o André Pestana. Todos. Foram todos apoiados pelo pai do Bernardo. O Marco Campos, o Marco Campos sim, o Podemos Gomes. E isso para nós também é muito importante, porque tu repara, termos o pai e o filho a correr no Rally Madeira Legend é para nós também uma grande alegria, porque o Ricardo Sousa, pai do Bernardo, vai correr com o Escorte, que foi o primeiro carro do Bernardo. Portanto, toda essa mística à volta deles os dois, acho que também é muito importante para o Rally Madeira Legend. E a pressão está no lado do meu pai. Eu já ia tolo cá essa questão, para o lado é que está a pressão. E eu, por acaso, tenho sido uma das pessoas que sou amigo da família e tenho estado sempre e já aqui há uns anos atrás no Porto Santo também foi o corpo gay. Isso não se faz, Bernardo, daqui a mim. Não, eu deixei levar com o meu cunhado e, pá, ele está ali numa preparação e disse, ah, não te preocupes, eu vou acelerar e travar, vais de reta a reta como tu dizes. Mas ontem já estávamos a subir o elevador e eu para casa e eu disse assim, agora estás com a coisinha portada, porque isto é para vocês verem o que eu sinto. E ele disse, ah, mas eu vou brincar. Eu estou... Ah, pois, agora... E isto é importante também para fazer passar a mensagem. Isto é o adiante do Halley Legend. É o espírito. É o espírito. E passar a mensagem a todos os madeirenses. Porque muitas vezes tu sabes que hoje em dia com as redes sociais e com todo o acesso à informação em segundos, existem as pessoas que se calhar não estão tão informadas e depois fazem comentários menos bons. Sim, sim. Existem as pessoas pouco informadas e existem os ignorantes. Não precisa separar bem as duas classes. O Almada queria acrescentar algo sobre isso. Repara, nós fazemos... As pessoas tragam as coisas. Nós temos uma vontade... Faltazinho o microfone. Eu não queria entrar na conversa até porque eles são eles a que são as vedetas não sou eu. O jornalista passa sempre ao lado das notícias e o jornalista não é notícia. Mas tenho que concordar com isto que o senhor dizia. Hoje em dia fala-se muito... As redes sociais acabaram de dar palco a pessoas que não o tinham. E há muita gente que comenta e que aborda assuntos minimamente informadas. É que nota-se que é zero. E depois aquilo ganha palcos às vezes e ganha espaço. Comentários... Comensão. Que não têm qualquer tipo de lógica. Eu antes de tentar... Se gostaram deixem um like sigam o canal comentem partilhem ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Jurassic Park Star Wars e os outros azuis como é que eles chamam? Já não lembro. Maiores Smurfs mas é o o do Steven Spielberg. Muito obrigada por assistir. Até já!